Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje estou aqui para trazer para vocês Bloodborne no Playstation 1. É isso aí, não é na geração nova, não é na geração que vai vir na frente, não é no PC, não. Os caras, os fãs aí criaram uma versão de Bloodborne, jogo exclusivo do Play 4, para o Playstation 1, cara. E está sensacional, é um G-Make que chama isso, quer dizer que ele pegou um jogo que era mais avançado e fez uma versão mais defasada dele, digamos assim. Isso tem vários jogos aí que a maioria dos fãs fazem, fizeram muito com Mega Man e tal, que é um jogo que a galera gostava mais do Mega Man como ele era antigamente e tal. Até que hoje em dia saem alguns jogos do Mega Man que são baseados no estilo antigo, oficiais e tal. Mas Bloodborne aí é a primeira vez que a gente está vendo, um jogo bem complexo se você for ver. É difícil você pensar como ele seria no Playstation 1 e o cara fez sensacional, pode ver, um criador de personagem e tudo, cara. É bem completinho, cutscene, olha aí a cutscene, olha que da hora. E compara, se você jogou o Bloodborne no Play 4, compara e vê que é quase perfeita, cara. É muito bem feita, só que com os gráficos do Playstation 1, né, mano? Então é sensacional, cara, eu acho incrível essa ideia e tá pra sair, é um bagulho que o cara vai lançar, tá? Não saiu ainda, ele vai jogar aí na internet pra galera poder baixar e poder jogar. Ele disse que o jogo tá quase completo. Então, porra, é sensacional a gente ter uma parada dessa e, assim, eu acho que mostra um pouco de como que a gente poderia ter coisas muito mais legais na indústria dos games. Se a galera que tá por trás aí, os desenvolvedores, né, a galera que é mais, como é que eu posso dizer? A galera que tá realmente no meio da indústria, né, que não é só fã e tal, a galera que tem o poder de fazer essas coisas, brincasse com esse tipo de coisa e lançasse alguns jogos mais malucos, assim, algumas criações mais diferentes, a gente poderia se divertir muito mais, né, cara? E olha só, isso aí, como é bem feito pra ser um jogo por fã, né, mano? Então, é sensacional e a gente vê como que tá faltando criatividade hoje em dia na indústria dos games, né? A maioria dos jogos que tem criatividade são aí jogos indie e tal. E você pode até dizer que isso não é criativo porque é o Bloodborne, é um jogo que já existe, mas transformar ele aí num jogo do Play 1 vai exigir muita criatividade pra você pegar as mecânicas, pegar as coisas que você pode fazer aí numa plataforma muito superior, né, que é o PlayStation 4, comparado à plataforma do PlayStation 1, né, cara? Então, exige, eu acho que exige sim, muita criatividade pra você conseguir fazer um resultado da hora. E como você tá vendo aí, olha essa cutscene que sensacional. Cara, se isso aí fosse na era do Play 1, esse jogo ia ser, nossa, todo mundo ia amar esse jogo, né? E, mais o mais importante agora, dá uma olhada na gameplay. Eu já vou falar aqui de cara, tá? Se você jogou já Nightmare Creatures, é muito parecido com Nightmare Creatures, cara. Quem jogou, tá ligado? Aí tem 1 e o 2 no Play 1. É, dois jogaços bem legais de se jogar e tá aí. Olha que da hora e você percebeu como ficou parecido realmente com o Bloodborne? Até o jeito do ataque, a esquiva, o cara conseguiu fazer tudo muito bem feitinho e ele botou limitações ali pro hardware do PlayStation 1, né, cara? Então, cara, é divertidíssimo isso. É muito da hora de você acompanhar esse tipo de coisa e você vê a criatividade da galera realmente que é fantástica, né, cara? Então, é isso aí. Esse aqui é o... Ele botou ali no canal dele, tem vários, vários, vários vídeos. Eu vou deixar o link pro canal do cara que tá fazendo isso aí na descrição. Você vai lá, assiste os outros vídeos que ele tem aí. Tem mais gameplay, tem mais outras coisas. Tem mais alguns trailers que ele fez também de lançamento. Tem o nome da... a data de lançamento. Tem um monte de coisa que você pode dar uma olhada aí realmente pra ver se você gostou ou não. E eu quero saber de vocês agora aí nos comentários se vocês gostariam de mais jogos que fossem desse jeito, né, cara? Que sofressem alguns demakes. Se tem alguns jogos aí na sua cabeça que vocês acham que ficariam legais de ser feito desse estilo, né, cara? Pegar um jogo de uma geração nova e trazer ele pra geração antiga, né? Por exemplo, vários FPS. Talvez se você pega um FPS de hoje em dia e transformar ele no Doom lá da época do primeiro Doom, né, do Doom inicial, como é que será que ficaria, né, de pegar um COD e botar no estilo do Doom? Como é que seria o jogo, né? Então, são ideias bem divertidas aí e experimentos que a gente pode fazer pra realmente ter essa criatividade aí mais no mundo dos games. Mas, infelizmente, como eu falei aqui antes, a gente depende que os fãs façam isso, né? Porque a indústria parece que não tá muito interessada, não. Mas você pode ver aí que, ó, tem todas as mecânicas, até a mecânica lá de você sacrificar um pouco de vida pra você ganhar mais balas ali. Cara, tem tudo, cara. Tem tudo. Sensacional. É incrível, cara. É incrível. É uma puta criatividade. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece também de seguir as nossas redes sociais e não esquece também de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.